Tiririribum bum 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 Quem não conhece a Maria Crispina Metida a granfina que mora em Belém Recosto de frente não é diferente Parece com gente mas não tem ninguém Olhando de costa parece uma vaca Olhando de frente parece também Olhando de costa parece uma vaca Olhando de frente parece também Tiririribum bum 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 A única vez que a Crispina foi chamada de bonita Foi quando era bem pequenininha Que a mãe mostrou uma foto dela nuazinha De uma vizinha que era miúpe E a vizinha falou mas que bonitinha que bochechuda Dizem mas tá virada a foto né Tiriririri Tiririribum bum 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 Quando ela nasceu o padre dizia Espere em dez dias pra eu dar o amém E a pobre Crispina chorava e hundia E o padre dizia não vem que não tem Olhando de costa parece uma vaca Olhando de frente parece também Olhando de costa parece uma vaca Olhando de frente parece também Aí o padre falou assim, deixa aí dez dias Não lati, eu bati isso Reparem no jeito que tem a crispina Uma perna é fina, a outra também É visga de um olho, o outro é zarulho Corcunda, careca e nem dente não tem Olhando de costa parece uma vaca Olhando de frente parece também Olhando de costa parece uma vaca Olhando de frente parece também Aí um dia eu cheguei num baile doido pra dançar As moças estavam tudo ocupadas Só estava a crispina sobrando, por sinal, muito bem vestida No último tipo da moda Tinha um adalho na cabeça que cobria todo o cabelo e parte do nariz Estava de chinelo de dedo, saia cigana e blusão de motoqueiro Aí eu convidei pra nós dançar uma E ela não dizia nada Digo, ó, crispina, pelo menos tu fala alguma coisa Ou vamos dançar, ou fala Aí ela falou Mãe Ela vaca louca Mãe Mãe Obrigado.